É, tá bom, tem 20 pessoas. Aí, um aviso de começo da relação. Ó, se vocês não estiverem visualizando o quadro todo, vocês têm que colocar o celular na horizontal. Deitadinho, que consegue visualizar aqui, tranquilo. Esse vídeo, ele faz atualizar toda semana? Olha, ele deu uma atualizada uns dias atrás, aí mudou umas coisinhas de posição. Aí, às vezes, para a gente é confuso, porque a gente está acostumado a achar as coisas sempre no mesmo lugar. A tela deu uma diminuída aqui. Os alunos estão com um quadradinho maior. Oi? Essa tela está menor. Está mesmo? Tipo assim, está mostrando o rosto de quatro alunos e o seu, professor. Aí, o seu também não dá para colocar na tela toda. O que você vai ter que fazer? Gabriel, vou mandar um print e mandar para o Wesley aí. Isso, mas está de boa. Hein, Gabriela? Tu fixou o professor? Fixei. É, para mim também está assim. É, gente. Nesse momento, eu sou estrela. Então, deixa eu fixo ali. Os palestrantes vão ver com isso. Beleza? Vamos lá. Vamos começar isso por aqui. Então, olha só. A situação é a seguinte. Eu ensinei para vocês nas aulas anteriores como é que a gente resolve o sistema 2 por 2. Essa ideia para trabalhar com o sistema 3 por 3 é muito parecida com a quantidade de contas. O volume de cálculos é bem maior. Porque para cada uma dessas contas, nós vamos ter que calcular um determinante. Olha só qual que é a situação. No outro momento, a gente vai discutir sobre as soluções. No momento agora, a preocupação nossa é resolver isso daqui. Então, olha só. Tenho três letras, duas letras, aqui três letras. O que acontece? Quando faltar alguma letra, é porque nós vamos completar esse espaço com zero. Aí eu deixo para vocês duas opções. Vocês podem vir aqui e simplesmente colocar os zeros aqui. para completar. Ou então nem precisa. Na hora que você montar o sistema, você vai lá e não jeito e deixa organizado. Lembrando que quando a gente trabalha com esse tipo de sistema, de sistema linear, uma resolução, o zero é um amigo assim, fera para ajudar a gente nas contas. Não sei se vocês lembram, mas lá no sistema 2 por 2, a gente calcula delta, delta x, delta y e o delta z. Aqui vai ser do mesmo jeito. Nós vamos calcular o delta, delta x, delta y e delta z. Aí os resultados de x é dividir todo mundo aqui por esse delta. Então, vamos começar. Então, vou começar aqui calculando o delta. Lembrando que o delta, a gente vai pegar, nós vamos pegar os coeficientes que acompanham as variáveis. Então, vou pegar a coluna de x, 1, 3 e 1. Pegar a coluna de y, 1, 2 e menos 1. Vou pegar a coluna de z, 1, 0, porque não tinha esse termo aqui. Enquanto faltar uma letra, independente se é x, y, z, a gente completa com 0. E finaliza aqui com menos 1. Pronto, está feito. Aí, depois disso daqui, a gente segue para fazer o que a gente sabe fazer, que é a calculada determinante. Então, primeiro, delta é a matriz referente aos coeficientes que acompanham as variáveis. Aí, agora, a gente segue fazendo isso daqui. Aí, para a calculada determinante, a gente pega essas duas linhas de cima, projeta aqui para baixo. Então, vai ficar 1, 1 e 1 3 2 e 0. Ah, e antes que eu esqueça, vamos supor, numa prova oficial, prova da área, essas provas de gabarito, esse trem, que fez quando aparecer para a gente fazer. O que que acontece? Quando vocês tiverem que resolver, vai aparecer o sistema e tem as soluções para você testar. Aí, você tem a opção de testar soluções. Quando eu falo assim, testar soluções, é pegar a alternativa A, B, C, V e E e fazer os testes. Aí, uma dica que eu dou para vocês, para vocês ganharem tempo, porque, assim, o ideal é que vocês consigam resolver o maior número de questões no menor tempo possível. Aí, o ideal é o quê? Eu tenho que testar soluções. Então, você vai escolher, vamos supor, eu quero testar. você pode testar em qualquer uma dessas três linhas aqui. Só qual é a dica? Testa sempre na linha mais simples. Eu não vou pegar, por exemplo, eu vou testar aqui, que está cheio do negativo. A linha mais simples é essa daqui. Se você testou soluções aqui, deu 1, testa lá de baixo. Testou lá de baixo, deu certo, testa na terceira. Porque a solução, ela vai aparecer lá, nessa ordem aqui, Primeiro o valor de x, depois o valor de y, depois o valor de z. E essa solução que você vai testar tem que valer na primeira, valer na segunda e valer na terceira. Precisa valer nas três. Como assim, professor? A situação é a seguinte. Quando você encontra um conjunto de solução, esse conjunto de solução tem que servir para a linha de cima. Quando você trocar aqui e fizer as operações aqui, o resultado tem que dar 1. Quando você testar aqui e fizer essas operações, o resultado aqui tem que dar 0. Quando você trocar o x, o y, o z aqui também, o resultado tem que dar menos 5. É o conjunto de solução. Era essa a sua pergunta, André? Acho que era. Não, entendi. Entendeu, né? Por quê? Como eu tinha dito para vocês, vamos pensar aqui, quer ver? Eu coloco assim, x mais y igual a 7, x menos y igual a 3. Eu tenho um número de solução que dá certo aqui em cima. Por exemplo, vamos supor que eu vou testar o 4 e o 3. Ó, 4 mais 3 dá 7. Deu certo para de cima. Mas não vai dar certo para de baixo. Aí tem gente que é apressado, testa só na primeira, acha que vale para a segunda. não vale. E outra coisa interessante aqui é que essa solução, se ela existir, ela é única. Então, importa, deixa eu colocar a solução certa aqui. A solução certa aqui é 5 e 2. 5 mais 2 é 7. 5 menos 2 é 3. Então, essa solução aqui é única. A gente pode viajar o mundo tentando resolver isso daqui, que todos vão encontrar 5 e 2. Não tem essa. Ah, mas se eu resolver diferente o resultado muda? Não muda. É esse aqui e acabou. Então, sempre testar em todas as linhas da equação. Entendi, eu só não tinha lembrado. Não, beleza. Vamos calcular esse determinante aqui. Lembrando que já é a nota principal, nós vamos só multiplicar. Nada de mudar o sinal. Então, meu delta aqui, o determinante vai ser... Primeiro a gente multiplica, depois vê o sinal. 1 vezes 2, 2. E 2 vezes 1, 2. Só que vai ser um 2 negativo por conta desse menos que está aqui. 3 vezes 1, 3. Vezes 1, 3. Vai ser um 3 negativo por conta desse menos que está aqui. Aqui vai dar zero. A gente pode colocar, não colocar, vou colocar só para preencher o espaço. Agora vem as diagonais secundárias. Lembrando que a gente faz o quê? Toda vez que multiplica, joga na secundária. Quem lembra aí? Troca o sinal. Isso. Multiplica e leva com o sinal trocado. Se vocês olharem esse conceito na internet, tem muitas variações. Tem gente que prefere deixar para trocar o sinal aqui e colocar sinal de menos. Eu prefiro levar com o sinal trocado que é mais fácil. 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2. 2 positivo. Diagonal secundária, 2 negativo. Aqui vai dar zero. Então, faz mais zero, menos zero. Coloca menos zero para manter o padrão. 3 vezes 1, 3. Vezes 1, que dá 3. É um 3 negativo. Esse cara vem para cá com um 3 positivo. Gente, que legal. Olha, vamos resolver isso aqui rapidinho. delta, que vai ser igual. Olha só. Esse 3 negativo com esse 3 positivo, a gente consegue cancelar. Esse 2 negativo com esse 2 negativo, pode cancelar também? igual eu fiz com 3? Não. De jeito nenhum. Se fosse negativo, outro positivo poderia, mas não é. Então, dá menos 4. Eu encontrei o valor do meu delta. Aí, uma informação que eu quero que vocês guardem na caixinha, é o seguinte. Esse delta aqui, ele é o cara mais importante que a gente tem na resolução do sistema. E, se esse delta aqui der zero, vai dar merda. Aí, o que vai acontecer? Isso vai ser uma ponta solta, que nas próximas aulas, quando a gente for discutir sobre a solução, sobre a solução de um sistema linear, vocês vão ver que quando esse delta aqui dá zero e atrapalham meio que tipo isso aí. Muda algumas coisas, né? Estou até vendo. Oi? Estou até vendo. É, mas acontece. Agora é a vez do delta x. Do mesmo jeito que nós resolvemos na aula anterior, para duas linhas, né? Que é o 2 por 2, vai valer para cá. Nós vamos substituir lá, ó, delta x por esses caras que aparecem aqui. Então, eu vou colocar o resultado na igualdade, né? Então, aqui vai ficar 1, 0 e menos 5. E agora, eu volto às outras colunas. Coluna de x, já era, trocou por essa daqui, volta de y e de z. Então, aqui vai ficar 1, 2 e menos 1. 1, 0 e menos 1. Olha que bacana. 0 e 0. Isso aqui é ótimo. Replicando aqui, né? As duas linhas de cima aqui embaixo. 1, 1 e 1. 0, 2 e 0. Então, vamos lá. Delta x, tá? Eu acho que vocês não têm dúvida indeterminante, então, isso aqui é bem tranquilo para a gente resolver. Riscar as diagonais principais. 1 vezes 2, 2, 2, 2 vezes 1, 2, é um 2 negativo. Aqui vai dar 0. Vou colocar para preencher o nosso espaço e aqui vai dar 0. Por isso que eu gosto de 0. 0 aqui é bem-vindo. Agora, nós vamos nesse caso de diagonais principais. Aqui vai ser... Primeiro a gente multiplica e depois a gente vê o sinal, né? 5 vezes 2, 10, vezes 1, 10. É um 10 negativo. Esse cara vem para cá positivo. Então, vai dar esse 10 aí. Aqui vai dar 0. Mais 0 ou menos 0, isso não interfere em nada. E aqui também vai dar 0. Então, daqui eu tiro que meu delta x é igual a 8, né? Menos 2. Mais 10, você deve 2, tira 10, tá? 8. Fiz o delta x. Agora eu vou fazer o delta y. E aí eu vou ensinar também uma roubadinha que a gente pode fazer aqui para ganhar um tempinho na resolução. Então, fiz delta x. Agora eu vou fazer o delta y usando aquilo que a gente já sabe das... da aula anterior. Volta a coluna de x, né? Que é 1, 3 e 1. Agora, a coluna dos resultados, né? Ela vai passar para cá. Então, aqui eu tenho 1, 0, 5. E a coluna de z continua aqui, ó. 1, 0 e menos 1. Aí nós vamos encontrar o resultado aqui. Pegar as duas linhas de cima, projetar aqui embaixo. 1, 1 e 1, 3, 0, 0. Aqui é menos 5, né não, professor? Oi? Aí na segunda coluna é 1, 0 e menos 5. Aonde? Na segunda coluna aí do Y. Ué, mas está aqui, ó. Eu não tinha visto não, foi mal. É, o professor que é ligeiro. É só para ver se tinha alguém acompanhando a aula, hein? Muito bom, Maria Eduarda. Você está atenta, hein? Obrigado, a gente tinha esquecido. A gente tinha escapado desse menos 5 aí. Vamos lá. Aí aqui a gente risca as generalidades principais. Quando tem 0 é bom demais. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 15, né? Só que é um 15 negativo. Diagonal principal não muda. Aqui vai dar 0. Ó, mas é só nem resolver e coloca esses 0s, não. Estou colocando. Não sei nem o que eu estou colocando, mas... Não coloca, não. Diagonal secundário. Sempre dá essa dica para vocês, assim, para trocar a cor da caneta, para lembrar que a gente tem que mudar o sinal da diagonal secundária. Então, essa primeira diagonal secundária aqui. Vamos colocar menos 0. Aqui eu vou colocar mais 0 só para a gente manter o patrão de sinal. 3 vezes 1, 3. Vezes menos 1, dá menos 3. A gente traz para cá como mais 3. Então, aqui eu tenho que o meu Δy vai ser igual. Menos 15, mais 3, dá menos 12. Pronto, está feito. E aí, o que acontece? Nós temos que encontrar agora o Δz. Aí, qual é a opção que a gente tem? Nós podemos ir lá e calcular o determinante do Δz novamente. A gente vai, monta isso daqui, passa essa coluna para cá, mantém a de x, mantém a de y. Ou, que é um atalho, a gente pode encontrar o valor de z substituindo os resultados aqui no meu sistema. Mas, quando eu falo substituindo os resultados, eu gosto de usar isso daqui porque é uma atalho, mas se você quiser calcular o Δz, você vai dar um pouquinho mais de ponto. A gente pode fazer assim, quer ver? Vamos organizar aqui. Vai dar esse espaço. O quadro fica pequeno. Então, olha só. O x vai ser Δx dividido por Δ. O y vai ser Δy dividido por Δ. E o z nós vamos encontrar, o z por substituição. Então, o que vai acontecer aqui? x, que é igual a Δx, que é 8, dividido pelo Δ, que é menos 4. E o y vai ser Δy, que é menos 12, dividido também por menos 4. Então, o que acontece aqui? 8 dividido por 4, 2. Esse mais e esse menos, dá menos 2. Menos 12, dividido por menos 4, 12 dividido por 4, dá 3, né? O menos de cima com o menos de baixo, dá um 3 positivo. Então, eu já encontrei o valor de x e y. Falta encontrar o z. O que eu quero é que fique bem claro para vocês, é o seguinte, vocês podem escolher como encontrar o z. ou fazer o indeterminante, ou fazer o que eu vou explicar agora, que é o que eu prefiro. Aqui, eu posso pegar a primeira, a segunda e a terceira linha para fazer a substituição. Aí, vale o que eu falei para vocês, escolham a linha mais simples possível e sejam espertos. Se eu quero encontrar o z, não adianta eu pegar a segunda linha, né? Não tem z na segunda linha, vai perder tempo, mesmo se ela for mais simples. Então, na minha opinião, a mais simples é essa de cima. Embora, se eu pegar o último, o resultado vai ser o mesmo. Então, eu vou fazer a troca na de cima. Olha o que vai acontecer. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui x mais z, eu sou 1, mais z, igual a 1. Já sei que o x tem menos 2, mais o y, que é 3, mais z, igual a 1. Então, se eu tenho três valores, com isso 2, tanto faz ser x, y, x, z, alguma coisa assim, eu faço a troca e encontro o terceiro. menos 2 mais 3, a gente já pode somar isso daqui, é 1, mais z, que é igual a 1. z, que é igual a 1. Esse 1 aqui positivo, nós vamos trazer ele aqui para o segundo membro, negativo. Então, eu tenho aqui que eu z, com menos 1, zero. Então, pronto, já consegui encontrar a solução que eu queria, né? porque ele encontrou... Pô, 10 vezes mais rápido. Oi? 10 vezes mais rápido. É bem melhor. Mas aí, se só dá certo depois que você encontrar 2. Encontrou 2, você vai lá e faz o teste. Se eu tivesse trocado aqui, quer ver só para a gente... Só para curiosidade. Aqui está assim, ó. x menos y menos z igual a menos 5. Será que o resultado também daria... Nossa, eu coloquei o torto aqui. Será que o resultado também daria certo? Vamos ver. O x vale menos 2, menos... Aí, aqui, tem que tomar aqueles cuidados, né? E como o 3 é positivo, eu vou só fazer a troca aqui. menos z igual a menos 5. Menos 2, menos 3, menos 5. Menos z igual a menos 5. Número somado com menos 5, que dá menos 5, a gente já viu que claramente que é o zero, mas vamos encontrar ele aqui. Menos 5. Esse 5 negativo, ele vem para cá, positivo. Então, dizer que menos z igual a zero, vou multiplicar por menos 1 para chegar em z igual a zero, é a mesma coisa. Não tem alteração de resultado, não. Então, a gente encontrou o mesmo valor aqui. Só que, quando a gente trabalha com expressões negativas, isso já é risco para vocês alguma vez, mas a chance de erro é maior. Então, é melhor a gente pegar uma expressão que seja sempre favorável. dúvida? Perguntei? Aí, só falta agora a gente finalizar. A gente finalizar isso daqui. Deixa eu tirar isso daqui, que isso aqui para a gente é só rascunho, foi só para a gente ver que o resultado está certo. Lembre-se sempre que a solução de um sistema, quando ela existe, essa solução, ela é única. e aí, para a gente fechar o resultado, eu vou colocar aqui embaixo. Então, aparece assim para a gente. Solução é igual a valor de x, valor de y e o valor de z. e isso daqui é conhecido como terna ordenada. Às vezes, estou colocando esse nome porque, de repente, pode ser que apareça assim, ah, qual é a terna ordenada que é a solução do sistema? Aí, você vai lá e vê. Uma outra coisa também, quando eu estava dizendo para você lá no começo, vamos supor, apareceu uma questão, já te deu o sistema, que vai te dar as alternativas, que são as coisas que é a alternativa A. Você pega esse conjunto de solução aqui, testa na primeira. Deu certo? Testa na segunda. Deu certo na primeira e na segunda, testa na terceira. Se não deu certo na primeira, você já passa para a letra B. Passa para a letra C, para a letra B. Aí, professor. Oi? Nesse caso aí, é o 3x mais 2, é sem o z. Geralmente é assim ou geralmente ele muda? E daí, pode aparecer completo. Não tem problema. Pode, sei lá, poderia aparecer mais alguma coisa aqui, mais E. E resolvi. Entendi. E daí, aqui foi um exemplo assim, como é que eu vou dizer para você? Foi um exemplo favorável para a gente aqui, né? Aquele exemplo bem elaborado. Alguma dúvida? Alguma pergunta do que foi feito aqui hoje? Não, 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 está de boa. É tranquilo de resolver. É porque, o que aconteceu aqui? Nós viemos aí, avançando os degraus, né? A gente aprendeu lá, determinante, 2x2, 3x3, aí vimos aqui, a aplicação, o sistema linear, 2x2 e 3x3, tá? Aí, na aula nossa de amanhã, eu vou ensinar uma outra maneira de resolver o determinante, tá? Aqui pelo teorema de Laplace, porque o que acontece? A gente aprende as coisas e acha que vale para sempre, né? Essa regra aqui de Sarrif, ela só vale para um sistema 3x3. E se eu pegar um sistema 4x4, né? Aí teria que ter mais uma equação aqui, mais uma letra, e a gente tem que ficar aqui e fica um sistema grande, né? Como é que eu faço para resolver? Como é que eu faço para chegar nesse resultado? Aí nós temos outras coisas para resolver, né? Então, tem o teorema de Laplace, tem a regra de Schiol, que possibilitam a gente pegar uma matriz 4x4, reduzir para uma matriz ou para várias matrizes 3x3 e encontrar esse bendito resultado. E aí agora, deixa eu só verificar aqui, deixa eu ir lá para ficar melhor aqui para mim. Deixa eu só ver aqui como é que está a minha imagem aqui. Pôs para a foto, mas se alguém for fazer a captura de tela aí, colocar a foto para não atrapalhar. Aí, já tirei, já. Pôs para mim, que eu vou colocar no meu arquivo. Top. Então, hoje nós tivemos aí 24 pessoas presentes, vou liberar o chat aqui para vocês. Pronto, já a gente está liberado. Quando colocar a presença aí, você encontrava. Então, tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Falou. Falou, amigo. Falou, amigo. Falou,行. Obrigado.